Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Top Mais Notícias. E a notícia que acaba de chegar envolve o ator e diretor Denis Carvalho. Há 26 dias internado após uma gravíssima infecção, médicos fazem o comunicado e a família acaba de confirmar. E todos os detalhes dessa história nós já vamos te contar. Só um recado bem rapidinho. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Todos os dias temos vídeos novos com os destaques do universo dos famosos. Todos. Agradecemos de coração sua ajuda. Feito isso, vamos para a notícia? Pois é, gente! Acaba de ser confirmada uma notícia envolvendo o ator e diretor Denis Carvalho. Após 26 dias de internação, médicos fazem um importante comunicado e a família acaba de confirmar. Para você que não sabe, o diretor foi internado às pressas no final de dezembro em um estado gravíssimo, em razão de uma infecção generalizada, conhecida como septicemia. A situação era muito angustiante e preocupante para todos, principalmente para a família. O último boletim médico sobre a saúde do artista foi emitido no dia 5 de janeiro, pelo Hospital Copa Star, informando que o quadro infeccioso estava sendo controlado, e que Denis estava sendo assistido pelos médicos e pela equipe hospitalar, contudo, sem previsão de alta. Após isso, mais nada foi divulgado. Essa falta de informação gerou um grande alvoroço e preocupação entre os fãs e seguidores do artista. Afinal, o quadro de saúde dele era bem sério. Mas para alívio de todos, graças a Deus chega uma boa notícia. Sua ex-esposa Débora Evelyn, com quem Denis foi casado por 24 anos e com quem tem uma filha, acabou de se pronunciar e revelou que o artista está melhorando a cada dia. Está tudo caminhando bem. Ele está estável, melhorando a cada dia. Agora sem nenhuma intercorrência. Graças a Deus comentou a atriz em conversa com a colunista Patrícia Cogutti, do jornal O Globo. Gente, que ótima notícia, não é mesmo? Pelo comunicado, a infecção está totalmente controlada e o diretor segue em recuperação, sem nenhuma intercorrência, sem nenhuma preocupação mais séria. Puxa vida! Ficamos muito felizes com essa notícia. Que ele possa se recuperar rapidamente e voltar à sua vida normal, com seus amigos e familiares. Se desejar, deixe sua mensagem positiva, sua oração de cura para ele também, para que ele sinta a força e o amor de todos que estão torcendo por sua recuperação. Obrigada por ficar até aqui. Até o próximo vídeo.